A agitação do público já anunciava que a noite seria de uma grande festa junina, daquelas de encher os olhos pelo capricho da decoração e pela expectativa para o início do segundo festival de quadrilhas da cidade de Uruçuí, localizada ao sul do Piauí. Quem abriu o concurso foram os matutos da balança Mas Não Cai. Os 28 integrantes vindos de uma comunidade próxima fizeram bonito e arrancaram aplausos da plateia, Mas muita coisa ainda estava por vir. A segunda apresentação ficou por conta da quadrilha Encanto Nordestino, que tentou mesmo encantar a todos. Teve até abertura especial e muito mais. Ao todo, 21 grupos devem se apresentar no segundo grande festival de quadrilhas aqui do município de Uruçuí. Nesse momento se apresenta a quadrilha Estrela do Cerrado, que caprichou no figurino para o encanto dos jurados, que ficam ali e não perdem um só passo. E não perderam mesmo. Os cinco responsáveis pelo julgamento dos grupos acompanhavam tudo atentamente, sem tirar os olhos. Um trabalho bonito, cada um faz a sua roupa. As costureiras fazem, cada um borda a sua roupa. Isso é muito bonito, trabalho manual. Nosso ensaio só é sábado e domingo, 10 horas de ensaio. Começamos 3 horas da tarde, vamos até 10, 11 horas da noite. Mas e o povo da plateia? O que está achando da festa? Muito bonito. Está mais organizado? Está. Baixou junina. Baixou junina no meu caracal. O festival esse ano está melhor? Está bom, está melhor do que o ano passado. Final das apresentações, hora dos jurados contar os pontos. Mas enquanto eles trabalham, que tal matar a fome com as deliciosas comidas típicas, hein? Tem creme de galinha, tem canjiga. Olha só que delícia, vou provar agora. Está uma delícia, de verdade, muito bom. Está aprovado. Mariano, vou levar para você, tá? Aguenta aí que está chegando. No intervalo do concurso, a animação não parou um só momento. A meninada se divertia com os fogos de artifício. Era barulho para todo lado. Mas chegou a hora de premiar o grande destaque da noite. Todos queriam saber que quadrilha iria ser premiada com mil reais. E a grande campeã foi Encanto Nordestino. Olha só a comemoração dos integrantes. Muito, muito, muito feliz. A gente, dificuldades, zona rural, é muito difícil. Mas o objetivo da gente foi estar aqui hoje e levar esse prêmio. O mais importante é acreditar em Deus sempre, né? Em primeiro lugar. E que eu sou um profissional, né? E estamos aqui demonstrando que estamos com o primeiro lugar. A noiva está bonita e está feliz. Sim, muito, muito feliz. Mas a festa não havia acabado. Teve muito forró com a banda Rumã Comel, direto de Floriano. Prefeitura, promovendo essa grande festa para o povo da nossa cidade, porque o São João é uma festa tradicional e muito importante. E a prefeita Renata teve a preocupação de organizar e de fazer com que o povo se sinta bem e feliz na nossa cidade. Essa estrutura que a gente montou para o Festival de Quadrilhas é uma estrutura bem diferente do que acontecia em Uruçuí. É uma estrutura nova com arquibancada, tablado. Tudo que uma grande cidade necessita. Música Música